Lá, onde a areia começa, os teus olhos promessa, dizem coisas de amor. O mar em silêncio adormece e tareia se esquece, deixando as gaivotas cantar a canção desse amor de nós dois. Oh olha, oh olha... Oh olha... Oh olha, oh oh... É tudo tão lindo aqui, a música, o mar.